Todo mundo, baile! Uma vez mais, quase continuamente, volta a cair e volta a equivocá-se, muito mais forte se cabe. A vida é um fio em equilíbrio que ao separar dois pontos equidistantes, não é de aproximar-les. E cada dia juntos, fazendo só um metro mais, se necessita tudo, tudo o bom e o malo que tens em ti. Salta, 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 piña! Que depois tente a sonrisa para fundir o inferno de hielo sim, para começar desde cero. Porque não há limites para ninguém Que dentro de Ele tenha valores eternos Não há mais mistérios Nós somos Abre as tonos, caminhos da fiel A gente que busca o amor verdadeiro A gente que quer um mundo sincero A gente corrente, de filha de mar As lindas Todo mundo com as maras Prova e verás que sempre há algo novo dentro de ti Para começar outro voo Directo ao céu Como somos? Como somos? Ángeles todos caídos A gente que busca O amor verdadeiro Gente que quer O mundo inteiro A gente que quer Me encanta! Não mudarás Ángeles todos caídos A gente que busca O amor verdadeiro Gente que quer O mundo sincero A gente que unida O cambiará Vamos, liga! Salta, salta! Vem, vem, vem 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 Obrigado.